Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão vendo, a gente já começa o vídeo com uma mega escrita aqui que eu não entendo absolutamente nada. Mas quando chegou nessa fase aqui, eu achei que era o final do jogo, tipo, o final do final de tudo, sabe? Eu achei realmente que fosse o final. E aí eu falei, nossa, zeramos o jogo, né? Porque naquela época, vocês imaginam, mas essa fase é muito difícil mesmo. Ela é bem complicadinha, não sei quantas vezes eu vou morrer. Até agora eu estou ilesa, não morri nem uma vez. Até a fase 6, né? A gente não morreu ainda. É, mas tá indo, né? Então deixa o seu gostei, se inscreve caso você não seja inscrito. Vamos começar o vídeo. Bom, galera, a gente começa nesse quadradinho aqui e aqui vai ser assim. Pegamos, né? Aumentamos nossa capacidade. Aqui a gente vai ter que ficar invisível, porque tá cheio de bicho. Esses bichos, galera, esses bichos são muito fortes. Um já foi. Dois já foi. Nossa, meu Deus, velho. Errei. Nossa, quase. Galera, eu tô com 30% de vida. Nossa. Meu Deus. Não morri. Morri. É. Começaram as mortes. Nossa, eu perco tudo. Eu perco tudo. Socorro. Meu Deus, socorro. Nossa, mas aí me acertou. Bonito. Como é que eu vou matar esses bichos aqui? Não. Eu tenho que pegar a arma. Meu Deus. Gente, é muito sufoco quando isso acontece. Não. Ai, acerta. Meu Deus. Socorro. Socorro. Velho. Elas são terríveis. Meu Deus. Eu fiquei presa. Nossa, é muito difícil, galera. É muito difícil esse jogo, na moral. Deixa eu dar uma observada aqui qual que é da arma. que é a arma. Não é essa da arma. Não é essa da arma? Meu Deus, que desespero. Cadê? Cadê a da arma? Aqui. Nossa, socorro. Meu Deus. Não. Não, socorro. Cadê a arma? Meu Deus, cadê a arma? Não. Nossa, gente, socorro. Nossa, tipo, eles soltam três projéteis. Não podia ter feito isso de gastar à toa. Meu Deus, velho. Corre, meu filho. Corre, que aqui é a perna pra quem te quero. Cinco. Ai. Tem coisa de ficar invisível. Vou pegar, porque sim. Meu Deus, velho. Cadê ela? Morreu. E aí? Falta uma ainda? Acabou? Acabou? Quantidade de mortes. Socorro. Nossa. Ainda vai ficar a munição. Ai, gente. E aí, tá? Zero bala dessa. Ainda sobrou 180 dessas. Eu não tenho a arma 3. Por que que eu não tenho? Não tinha aqui no começo? Uai, o que que aconteceu? Será que é porque acabou a munição? Ué? Caraca, eu tô tão nervosa que eu simplesmente não sei o que que aconteceu, galera. Porque eu jurava que eu tinha a arma 3, hein? Ai, meu Deus. Tá. Pessoal. Então, basicamente, é isso. Secrete área? Aonde? Deixa eu correr aqui. Não sei aonde. Aonde tem área secreta aqui? Tem, não. Jogo, você tá me trollando. Gente, eu não sei onde que tá essa área secreta. Mas, se eu não me engano, se eu apertar aqui, ó, eu já passo de fase. Vamos passar invisível? Gente, que sufoco. Mas, essa não é a pior ainda, hein? Passamos. Sufoco, galera. Caraca, gente. Bom, é isso. Ué? Eu não sei o que que aconteceu de secreto ali, não. Eu espero que vocês tenham gostado. Tinha chegado, beleza, até essa fase, mas aí não teve jeito. A fase 7 e a fase 8. Oh, meu Deus do céu. É do peru. Então, galera, se vocês gostaram, deixa o gostei. Se inscreve, caso você não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho